Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e dessa vez pessoal vamos continuar aqui com o Merge Alphabet Lord Run, lembrei o nome do jogo, porque no vídeo passado né, a gente fez aqui algumas letras e tudo mais, e dessa vez eu quero tentar descobrir a última letra aqui, quero ver a aparência dela aqui no jogo, nem que seja pelo meu inimigo, então bora começar, para quem não assistiu o vídeo anterior, assiste aí, é um joguinho bem simples, bem legal né, para quem não assistiu o vídeo anterior, assistiu as histórias do Alphabet Lore, a gente controla aqui as letras né, e daí a gente tem que criar o nosso exército aqui, usando essas letras do alfabeto, para derrotar os nossos inimigos, então cada fase tem um meio que um esquema diferente tá, essa aqui pode ver que tinha essas armadilhas, e aqui está meu time, então a gente faz aqui fusão A com A, cada letrinha fala né, a palavra, a letra no caso, em inglês, o nome delas né, então A, B, C, D, E, e ó, se clicar em cima, peraí, nem sempre né, deixa eu ver, tá, de vez em quando ele me trola aqui, tá vendo ó, mas faz aqui a fusão ó, fala o C, B com B, meu time tinha parado mais ou menos assim né, com o L né, a letra mais forte que ataca de longe, e a letra N, N de Noé, essa daqui, a mais forte que ataca de perto, para quem não assistiu ó, depois eu, não deixa eu comprar aqui de uma vez, é só você clicar em Fight, vai lutar contra as letras inimigas, e o alfabeto mais forte irá vencer, e nesse caso aqui, é o nosso time, eu tô com bastante dinheiro pessoal, porque eu tive que começar tudo de novo aqui o jogo tá, porque sem querer eu tinha apagado ele, só que o vídeo foi tão bem, que eu resolvi gravar mais uma parte, aí eu joguei até onde eu tinha parado, e fiquei aqui assistindo propaganda para ganhar dinheiro, mas eu recomendo você desativar, porque é muita propaganda que tem, Ok, então vamos lá, fase 13, como eu falei né, eu vou tentar aqui, descobrir todas as letras do alfabeto aqui, neste jogo, ai meu Deus, beleza, pega tudo, ai, 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 não, tá bom, tá bom, tô com 10 bichinhos aqui ainda, se não tiver nada que me impeça, tem a letra F, mas eu vou pegar mais um monte de letra, peraí, boa, ai, 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 tá faltando, não, o que é isso, não, 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 eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, boa, não é possível, que sacanagem, Encanagem, cara. Eu caí, perdi um monte de bicho ali. Try again. E não se esqueça, deixa o seu gostei nesse vídeo, pessoal. O seu like ajuda demais, sério mesmo. É uma forma aí do YouTube divulgar pra novas pessoas conhecerem o canal. E, eita, eita, eita. Beleza, perdi uma só. Então, se você puder fazer isso, e caso ainda não seja inscrito ou inscrito, se inscreva aí, pessoal. Estamos aí rumo a um milhão de inscritos. Conto com o seu apoio. Pera aí, beleza. Pega aqui. Aí, agora não vou perder, não. O problema são esses espinhos aqui. Meu Deus do céu. Ah, é aqui. Ah, essa explosão aqui. é sacanagem. Tá bom, tô com 11 bonequinhos ainda. Lembrando que, se, né, não tiver espaço pra eles, eles ficam acumulados ali embaixo. Por isso que eu tenho mais dois ali no, no, na espadinha, tá? Porque se eu clicar ali agora, eu tenho dois de graça. Então, vamos fazer a fusão aqui de todos. C com C. D. É, eu não tenho outro E, mas o que que eu vou fazer? Como a gente não consegue pegar... Vou fazer só mais um daqui do A. As letras aqui de longe, tá? A caraca de longe, que é o I, o I. Olha o gritinho, ó. Aí, virou o G. E agora J, que é o J. E eu preciso de mais um J pra fazer a fusão com o L. Ó, G com G. Nossa, preciso de mais. O K é o mais engraçado. Aí, faz o K. Parece que tá sem A, coitado. Mais um aqui. Será que o meu dinheiro vai dar? Acho que vai, né? Ó, G de beleza. K com K, L com L. P. Olha o P, é um P. Legal. E, tá. Aqui, desse aqui, vamos desse jeito. Porque, como eu falei, a gente consegue pegar os que atacam de perto, tá? Que são as letras A. E, o objetivo é chegar até a última letra. Se eu não me engano, é o Z, né? A B, 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 B. Exatamente. É o Z. Mas, não sei se... Se tem aqui disponível. Enfim, vamos descobrir juntos. Ou não, né? Eu vou jogar aqui por um tempo. E vamos ver se eu consigo chegar até no Z. Ó, aqui é a roleta. Uh, peguei o máximo. Roleta não, baú. Boa. Que eu tava toda hora aqui, ó. Tava pegando todas as chaves pra conseguir o máximo de dinheiro. Consegui uma grana boa. 36 mil ali. Que era o valor máximo, ó. Estamos com 115 mil. De rodar aqui a roleta, eu tenho uma aqui de graça Se eu pegar as cartinhas O que não aconteceu, a gente consegue usá-las no final Lá, na hora que tiver na batalha, na arena A gente tem a opção de usar Essas cartinhas Pra conseguir, né, os guerreiros Aí pode ser que tenha a letra que é ataque de longe Também, tipo I Nossa senhora, jogo Caramba, aí me sacaneou legal ali Olha, as armadilhas Novas aqui, legal, então tem aquela bola Lá de canhão, né Ah, que ferrou E também Aquele negócio que fica balançando ali Aquela gorra Junto aqui os dois B, como eu tenho um B aqui sobrando Dessa vez eu vou comprar aqui A com A, B, C Eu preciso D Cara, o problema é que tá muito caro O O que ataca de longe, né O I Mas de qualquer forma eu tenho que gastar, esse dinheiro aí não é à toa Não vai ficar aí parado, eu vou usar ele Já usei um pouquinho, mas vou usar mais E vamos lá Fase 14 Ou foi a 15ª fase aqui agora Não sei se eu passei da 15ª Ou se eu passei da... Tá, passei da 14ª fase Eu vou começar aqui rapidinho Pegar aqui então Mais 11 ou mais 13 Não, mais 13 é melhor Só que eu vou perder esse 5 aqui agora Tentar pegar o 7 aqui, beleza Aqui no F A dica é tentar ficar o mais pro lado possível Mas não adiantou de nada, né Porque você fica no mais pro lado Às vezes você consegue passar despercebido por alguns ali Mas dessa vez aqui não adiantou Vamos lá B, B, C, D, E, M Agora vamos criar a nova Que é o... Que da hora o O, cara Meu Deus Ele fica um tempo falando Lembrou até um Minion Do meu malvado favorito Então dos Minions, né O filme lá Cara, muito legal Será que só com os dois eu consigo? Porque o O é muito forte, cara Nossa, o O dá um tapa só e derrota O que é letra Olha o P Que é o mais forte É o P também Ele dá um tapa no P E a gente consegue derrotar ele Facilmente Beleza, maravilha Vamos lá Mais uma fase Cara, eu acho que eu vou... Deixa eu ver o que eu faço Tá, vamos tentar pegar aqui Todos esses As aqui, ó Beleza, beleza Ó, tem uma ponte agora Que se move Tenta fazer o que eu falei pra vocês, ó Ó, tá Ah, ele foi lá pra cima do outro Achei que ele ia deixar o outro pra lá E daí eu não ia perder Porque a gente perde, né As letras quando enfrenta Esses Fs, ó Voltei ali Esse é o problema, cara Essa dinamite aqui, ó Eu perdi cinco bonecos, tá vendo? Talvez aqui agora Olha aí Aquele lá passou despercebido A gente não pegou ele A gente ignorou ele Juntou aqui todo mundo Então Aqui, pessoal Cara, acho que eu vou gastar Todo meu dinheiro aqui Então fazendo essas letras aqui Que atacam de longe Porque, como eu falei, né A gente só consegue ela Aqui ou na roleta E já acabou o dinheiro, ó Eu queria tentar ver Mais uma letra pelo menos Mas pelo visto aqui Eu não vou conseguir, não E as de atacar de perto ali A gente vai Pegar no meio do caminho mesmo Então uma das formas de conseguir ver Talvez todas as letras, né Ou então alguma letra mais avançada É ir jogando aqui E torcer pro inimigo Aparecer com uma delas O problema é que se ele aparecer Com uma delas E eu não tiver a mesma Ferrou Porque daí Cadê 42 mil? Ah, cara Aqui eu ia precisar, tá vendo? De assistir propaganda Pra eu conseguir esse prêmio máximo aí Mas Se o inimigo aparecer com Com a letra mais forte Que a minha Ferrou Ainda mais se for uma cataca de perto Porque daí eu não vou conseguir derrotar ele Ai, ai, ai Beleza Aqui eu tenho que ativar Vou tentar ficar ligeiro aqui Ficar atento Pra Ai Meu Deus Beleza Tá, pularam Pra não ativar O botão da dinamite, tá? Daquela TNT Só que É difícil, né? De eu conseguir ver Eu acho que ele é meio cabuflado Ó, tem mais dois ali No caso mais um aqui agora Juntei tudo D Tá, vai ter que ir assim por enquanto Tadinho desse A aí É solitário O EI Eu até posso comprar mais, né? Mas vamos juntar o dinheiro aqui, pessoal Fase de número 17 Se você estiver curtindo Deixa o gostei do vídeo Não se esqueça, hein? E comenta aí Qual a letra mais da hora Que você achou No caso Pode ser pela aparência Ou pela fala Até então O mais legal aqui São A letra K Né? Que faz o K E o O Que faz um O Deixa eu ver se tem a roleta aqui Não, daqui a 5 minutos E Vamos lá Pegar aqui mais 5 Esse mais 0 aqui É sacanagem demais, cara Não faz sentido Aquele mais 0 ali Pega aqui o mais 5 Opa Pega a chave Vamos ativar Isso aqui Tá vendo? Eu não sei, cara Porque tipo Vi dois botões Eu fiquei meio assim Falei E se esse aqui For o da ponte E se o jogo estiver trolando, sabe? Podia ser o que o da frente Fosse troll Não fosse a ponte Mas pelo visto O jogo não trola Ele sempre vai ativar alguma coisa Ó, tem mais 4 As Pega aqui Beleza Mais um A vai sobrar Porque eu não quero ficar Caçando dinheiro com 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 essas letras não Pessoal Vou gastar dinheiro Só com essas aqui, ó Vou fazer aqui mais 2 G com G Beleza MO aqui na frente E Bora lá Mais uma batalha Nível 18 Lembrando que eu comecei Na fase 11 Ou 12 Acho que foi na 12, né? 12ª fase E vamos lá Vamos jogando aqui Até Aparecer As letras mais poderosas Quase 18 Concluída com sucesso Tenta aí rapidinho aqui Pegar mais chaves, né? As chaves São as coisas Que vão me dar mais dinheiro E Vamos lá Mais 15 aqui Esse aqui é o problema Vou pegar esse mais 15 Vai ficar tudo bugado, ó Bum Boa Aí, ó O que vai acontecer? Ah, não Vou pegar menos 5 Beleza Aqui acho que vou pegar mais 3 Boa Tá bom Peguei mais chaves Só não tem dinamite aqui, cara Hum Ah, que eu vou perder esse Ah, que a gente não tem o que fazer Mas tá bom Não Ah, jogo Tá vendo? Eu tentei, pessoal Beleza 10 bonequinhos É bom até Legal Junto aqui Vai ficar solitário de novo Tadinho B aqui C com C B E aqui agora Vamos desse jeito Deixa eu ver Não posso comprar mais nada Até posso, mas Nossa Nossa, aí que ferrou Será que eu vou passar? Olha o tanto de boneco Que o time rival tem, cara Ah, mas o Oh É muito forte Até o A sobreviveu, galera Olha isso A letra A sobreviveu Porque o O Virou o guardião do A Legal, legal Tá, aqui mais chaves 47 Cadê o 47? 47 Boa, pessoal 47.775 Consegui Já vai dar aqui pra comprar Algumas letrinhas Fase 20 Tá Resetou? Não, é uma fase diferente Tem bastante obstáculo aqui já Vamos pegar Todos esses As Beleza Isso aqui também Show Ativa aqui a ponte Se tiver Eu sabia que ia ter Ai, por favor Não encosta Não, 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 não Beleza, pessoal Consegui Ai, não Nossa, mas eu perdi Que que adiantou? Nada Caramba, cara Mas tá bom, tá bom Ajuda aqui os Vs Ó Vou comprar aqui, então Todos os Is O I Que é o I Mais dois aqui Beleza Acabou o dinheiro agora K Tá Talvez eu consiga fazer daqui a pouco Juntando P com P E Vamos assim Deixa eu ver O O mais forte vai ficar aqui no meio Beleza, ó Deixa eu desse jeito aqui, galera Vamos ver Olha Ele tem o Q Que ataca de longe Ai, já conseguimos ver uma nova letra aí, ó Que vem depois do P É o P e Q Cara, legal Só que tipo O que ataca de perto No caso, o O Ele é muito mais forte Do que o que ataca de longe Eu vou tentar fazer aqui a fusão Pra vocês verem E lembra dos dados aí Tá, de quanto de força Que E de vida Que vai ter O Q E O O, se não me engano Tá em 8 mil de vida Acho que 3 mil de ataque Sei lá, alguma coisa assim Ai, ai, ai Beleza, esquei de tudo Ali em cima tem mais uma chave Então eu vou subir Ah, não Que Que isso Ai, não, jogo Puxa vida, hein Vai fazer falta não, jogo Caramba, cara Meu Deus Pera aí, ó Olha o tanto de E E dois Qs Aqui, como eu falei Não tem uma tabela, né Pra gente analisar aqui O quanto de força Que cada um tem A gente tem que ir na Na lembrança mesmo, né Desbloquear aqui o personagem E lembrar o quanto Que a gente Que cada um tem, na verdade, né De força e de vida Mas Vamos ver se aqui agora Eu consigo fazer Né Criar mais uma fusão Eu só preciso sobreviver Aqui com vários As, né Ai, meu Deus Nossa Olha que sacanagem Aqui me ferrei Ou não, né Vem pra cá Beleza Aqui eu vou perder mais Nossa senhora, jogo Isso é muito sacanagem Os bichos podiam ficar mais juntinhos, cara E se tiver aqui Ai, vai ter Ai, vai ter Esse é o problema, ó De 14 eu vou pra aqui Pra 10 Nossa senhora Isso aqui é muito sacanagem, jogo Não tem como Mas tudo bem Vamos lá Pega aqui mais, ó A com A Tem mais 3 As aqui Boa Aqui ele ia ficar solitário Ó, C com C Eita Vai fazer o D Eu não tenho outro E, né Droga Daqui a pouco eu consigo Ai, peraí Eu consigo ver Agora sim Antes não tinha Agora tem Legal Olha aqui então, pessoal O O tem 8800 de vida 1300 de De ataque E olha só Dá pra ver então as próximas letras Faltam só duas Que é o U E o X Então o Z Deve estar aqui, ó Olha só O P Olha a diferença O P tem 621 326 O F é mais forte? Caramba É, pra quem assistiu as stories aí Tá ligado? Enfim Olha aqui o S Não tem Então o mais forte aqui Seria o F E o X Não tem Ah Beleza Eu não lembro Aparece Cara, eu não lembro agora Se tem o Z Na história Tem muito tempo que eu vi O Alphabet Lore Eu tenho que reassistir, inclusive Ah, beleza O F aqui é o mais forte Dos Rangers Que ataca de longe E o Mili O X é o mais forte Se eu não conseguir descobrir aqui, né Fazer algum deles Pelo menos a gente vai A gente sabe qual que é Porque ele agora mostra Essa tabelinha Legal Então vamos lá Jogar aqui Mais um pouquinho Tentar fazer aqui A fusão do P, né Criar o Q Mas agora a gente sabe Que o F e o X aqui São os mais poderosos Boa, pessoal Ó, vou aqui abrir então Mais três baús 52 mil Cadê aqui? Aqui, 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 aqui Nossa, agora eu fui mal, hein Nossa Eu não vou nem conseguir fazer Muitas compras aqui, não Eu preciso comprar esses aqui, ó Peraí, vamos rodar a roleta Agora consigo De graça, né Tá, não foi o pior Tá bom 14 mil Melhor ser de 29 Eu queria pegar cinco cartinhas ali Mas tudo bem Vamos começar aqui Se o jogo dessa vez permitir Já não permitiu Já não permitiu Se o jogo permitir, né A gente terminar com o máximo De bonequinhos possíveis aqui Pulou Ai, meu Deus É, aqui eu vou perder vários E ali vai ter o quê? Exatamente A tão temida TNT Meu Deus, jogo O jogo não quer ajudar, pessoal Não quer ajudar, cara Compra aqui então Mais dois E G Olha aí Ai, não tem outro J, cara Meu Deus, galera Tá complicado demais isso aqui Vamos assim, vamos assim Meu objetivo vai ser criar A letra Q Pelo menos aqui, tá A gente viu a Q Lá do lado dele? Sim, mas é questão de honra Fazer a própria Nossa própria letra Q E eu vou fazer isso Em breve Vamos aqui rapidinho Avançar Próxima fase Nível 24 Ou 25 24 Eu vou começar rapidinho Aqui, beleza Ali em cima tem a barreira De mais cinco Então eu vou tentar subir E pegar ela Boa Ai Meu Deus Não, é droga Perdi os bonequinhos Mas tudo bem Aqui eu perdi mais, né Ai, ai, ai Não, pulou Boa, boa Tá bom Dez bonecos Tá bom, tá bom Dez é bastante coisa Ó, pega aqui mais Sempre Não tá sempre sobrando um A, cara Sacanagem, olha aí BB CD E M Nossa, mas não Caramba, é muito difícil Vocês acham que é fácil? A gente joga aí Quem quiser inclusive baixar Tá aqui em cima o noizinho Na descrição do vídeo Tem aí os links pra vocês, beleza? Só vocês baixarem aí E tentarem conseguir o máximo É possível aqui, né As letras mais poderosas Do alfabeto lore E vamos passar aqui Da fase 24 Vou jogar aqui a 25 Tentar pegar aqui, né O A próxima letra Dos catacos de longe Tá, dos rangers Pra conseguir Fazer o que? Se a gente conseguir aqui agora Já finaliza esse vídeo Mas olha aí, ó Consegui três chaves Então Nossa, aqui eu vou perder muito Ai, não Nossa Mas tá bom, onze Mas aqui eu vou perder tudo agora Explode antes Tá bom, sete Sete branquinhos Foi certinho Agora foi certinho, ó E eu tenho dinheiro Pra comprar mais um I Será que vai ser o suficiente? Ih, J Não, eu preciso de mais um G Tá difícil o jogo Ajuda nós Por favor Nunca te pedi nada Só te peço isso Que me ajude Ele tem a letra O também Ferrou Ou não Sei lá Minha letra O É mais forte que a dele Ah, não Ela ficou com um pouquinho de vida O O parece uma rosquinha Aquela Donuts Tá, pra ir aqui Mais cinco mil e cem E vamos Abrir os baús Cadê os meus Cinco e cinco mil Pessoal Boa Tirei quarenta e quatro mil Linda Nossa, agora eu mandei muito bem Eu fiz mais de cem mil aqui agora, ó Que maravilha, ó Pode ver Eu tô com seis mil trezentos e noventa e oito Eu vou agora pra cem mil Cento e dezessete Tá vendo? Que legal Então vamos lá Dessa vez eu consigo fazer Então a criação do quê? Precisa sobrar uma graninha Que eu acho que não vai acontecer Eu compro, né, as... Ai, meu Deus Que susto Eu não tinha visto Ai, 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 ai Nossa, ali eu mandei bem Ali eu mandei bem Mas não vai adiantar de nada Por quê? Vai ter Essa porcaria aqui, cara Não tem nem como esquivar Se eu tentar esquivar aqui Pra errar de propósito Ai, meu Deus Tá bom Perdi só dois É Vamos lá Peraí, beleza Tem aqui mais Duas letras B, B, C, C, D Eu não tenho E Mas, ó, aqui eu vou conseguir fazer, então I com I, G J, né, o J, K É o quê? Caramba, cara Eu não vou conseguir Não é possível Peraí, mais dois aqui Pessoal Eu não consegui ainda Meu Deus do céu, cara É muito difícil, galera Você tá maluco Olha, o time deles Tá com... Será que eu consegui? Tem o O E tem dois Qs Eu tô achando que agora nem eu vou conseguir, tá? Caramba Meu Deus Pessoal Eu não consegui Mas eu vou voltar aqui pra finalizar esse vídeo Quando eu for conseguir Bom, gente Promessa é dívida E olha só O que que falta aqui Juntar as letras P's Que vão formar a letra Que legal O jeito que ele fala Legal Então, vamos lá Peraí Deixa eu fazer essa fusão Tentar passar aqui agora O que eu acho que não vai acontecer Porque Eu só tenho uma letra Q Ele tem duas letras Qs Calma aí Vou até deixar aqui, ó Deixa o O mais atrás Porque daí esses outros vão Tancar, né O ataque E ó Olha o O Olha o O Olha o O Vai, ó Isso, isso Meu Deus Meu Deus Galera Talvez eu consiga Tamo atacando junto Óbvio que sortudo do jeito que eu sou, né Pessoal O jogo me deu a derrota Infelizmente o jogo não ajudou a gente Mas vamos tentar de novo Fiz aqui, ó Consegui mais 100 mil de dinheiro E fiz aqui mais algumas fusões Vamos ver se desse jeito aqui agora Eu consigo passar desses otários Eu acho que vai, hein Eu acho que vai Porque o O sobreviveu O D tá vivo também Conseguimos Finalmente conseguimos Que agora eu dei o ataque primeiro do que ele Seu otário Ai, gente, olha aí Finalmente conseguimos Passar a fase 26 E por hoje é só, galera Por hoje é só Eu não consegui, né Fazer todas as letras aqui Mas consegui criar mais letras E a gente conseguiu ver Naquela tabelinha Quais que são as últimas Que é o F, né Pra que ataque de longe E o X Pra que ataque de perto Então tenta aí, né Se vocês conseguirem Comenta aí que conseguiram Beleza? Vou ficar aí feliz em ver Que você conseguiu chegar Até o máximo Aqui do jogo E é isso Por hoje é só Muito obrigado pelo seu apoio Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!